É isso aí pessoal, agora são nove e meia da noite, enfim, procurei aí lugar para jantar, não achei né, tinha só uns lanchinhos lá, pão de queijo, mas isso aí não sustenta alguém que está trabalhando né, enfim, opa, vamos ligar a lanterna aí, estamos aí, marmitinha ali do meio dia, essa aí não descartei porque não achei lixo né, enfim, acabei achando aí um, baixei o aplicativo do iFood, não abri ainda marmita né, mas já gostei que veio uma coca zero junto aí, a salada eu achei meio fraca né, veio só um quarto de folha de alface e uma rodela de tomate, vamos ver se tem um, é isso aí em vinagre, salada foi bem fraca aí, deixa a desejar né, então, opa, está quentinha, pegamos aí um ovo frito, dois bifes, arrozinho e umas batatinhas fritas né, os bifes estão com uma cara aparentemente boa, espero que esteja bom né, vamos saciar a fome aí porque a fome está grande.